O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Estatuto da Pessoa com Deficiência é a nossa indicação do Minuto Biblioteca. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um conjunto de normas e valores que impõem que toda pessoa com deficiência tem o direito à igualdade de oportunidades e não deve sofrer qualquer tipo de discriminação. Assim, a lei possui a finalidade de garantir e promover os direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a sua real inclusão social e participação ativa na sociedade. A Biblioteca da Lespe é sua e está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui!